Eu gostei muito também de conhecer esta tua sugestão. Aliás, vou pedir para fazer hoje para ti. Ah, que tem a pulseira igual. E gosto muito. Portanto, tu vais ao Sansef, vais lá ver o desfile, levas também qualquer coisa para contribuir. Vou, certamente. Muito obrigada pelo convite. E eu vou mandar fazer uns sapatinhos para ti. Muito obrigada. Ai, é só vendinhas que põem nem sequer a Natal, já é vendinhas. Muito obrigada, minha querida. Um grande beijinho. 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 Estas são as propostas e sugestões imperdíveis para os próximos dias e para este mês de Maio, convida mesmo.